Olá pessoas, estamos de novo com o Papo da Comadre, convida, na verdade é convidada porque a gente invadiu a casa do Juliano, essa delícia de pessoa, meu amigo já há muito tempo, um cozinheiro de mão cheia, não é vegano, mas ele é muito caprichoso em tudo que ele faz, ele está recebendo a gente então aqui na cozinha dele. Corta, é só um teste. Ah, sério? É só um teste. Eu já estou tocando, meu bem. A gente está aqui na cozinha do Juliano, invadimos a cozinha do Juliano, essa delícia de pessoa e ele adaptou uma das receitas dele então para uma receita vegana e a gente então está hoje gravando com ele. É isso aí, bem-vindos aqui em casa. Uma delícia de casa. Vamos aí testar essa receita, né? Ju, qual que é a receita? Então essa é uma torta de banana, uma receita bem tropical aí para nós, né? Ela é uma torta de banana de massa seca, bem simples de fazer, né? Bem tranquila e bem saborosa também. Então ele vai uma massa seca com farinha, açúcar e fermento. É como se fosse aquela farofinha? Uma farofa, né? Vai começar a ficar uma massa seca e a gente vai fazer a montagem daí com as bananas, né? Eu dei com óleo de coco, né? Para daí no forno ela vai dar a liga. Tá certo? Vamos começar então. O que você precisa? Então assim, nessa vasilha aqui a gente vai colocar a farinha, né? São? São três... Três xícaras. Né? Vai depender da forma, né? Tô aqui de assistente. Então vai lá. Então a gente vai colocar aqui as três xícaras de... Três de açúcar e três de farinha? De açúcar são duas. Ah, tá. Duas de açúcar. Se for uma assadeira maior, quiser aumentar um pouco, dá para aumentar. E uma colher de fermento. Fermento químico. Isso. E aí a gente vai fazer a mistura dessa... Sequinha assim, não vai nada de líquido? Não, ela não vai nem o líquido. Legal. É facinha também, né? É super simples, ela é super rápida, dependendo só do forno. Se não for um forno muito rápido, ela é uns 40 minutos. De forno. Dá para fazer hoje ainda. É. Ela é bem tranquila, vai ser só... Vai misturar aqui todos esses ingredientes secos, né? Eu vou colocar um pouquinho de canela aqui nessa massa. Quem não gostar de canela, quiser colocar no final. Canelinha? Canela e banana tem tudo a ver, né? Tem, é. O casamento perfeito, falando em canela. Então aqui tá pronto. E aí a gente vai fazer... Vai untar uma forma, né? Mais ou menos 30 centímetros. De preferência, né? Sim. Com furo. E a gente vai montar agora a primeira camada, daí a primeira camada de banana. Daí a gente vai salpicar a gordura de coco. E daí vai a massa seca. E a gente vai fazer, eu acho que umas três camadas aqui. É banana, massa, banana, massa. Isso. Mas antes da... Entre a banana e a farinha aqui, essa massa seca, vai os... A gente polvilha ou a gente vai salpicar aqui. A gordura, o óleo de coco. É que como o óleo tá sólido, né? Então dá para fazer com os seus centímetros. Isso. A gente vai fazer... Isso é cheiro bom. A montagem aqui. Eu cortei as bananas ao meio também. Então é que dela fica mais... Isso aqui é longitudinal? Quem? De comprido. É. Corta a banana de comprido. Isso. E a gente preenche a forma aqui. A gente vai colocar só mais assim. Porque essa primeira parte aqui, na hora que a gente desenformar... É só montada com... Com óleo de coco e farinha. Isso mesmo. E aí aqui a gente vai... Salpicar. Ela entra... No lugar da manteiga. Isso. Um espaço de uns três dedos entre... Um prazinho do outro. É. Outro... O óleo de coco tem uma consistência, né? Então ele ajuda também, não? Vai, vai. Então, e agora a gente vai... E é só isso? É só jogar? Só isso. Uau! Ela é uma receita super prática. A última camada sempre vai ter que ser a seca. Né? Então a gente vai... Mais uma camada de camadas. Foi quantas bananas aqui, Ju? Umas... Oito bananas? Acho que umas dez bananas. Dez bananas. É. Ok. Agora a gente vai fazer a nossa última camada. As vezes quando eu aumento a receita, daí se faltar um pouquinho, isso faz uma proporção. De a mistura seca de novo e termina. Uhum. E daí pra finalizar vai uma xícara? Duas xícaras. Duas xícaras. A gente tá usando leite de soja industrializado mesmo. Isso. Eu só vou dar uma... Ajeitadinha. Muito educada. Pra dar uma... Ah, o leite tem que entrar, né? Então, mano. Hum, entendi. Nossa, sem bolhas da farinha, né? Da farofa. Mas isso é muito fácil. É super tranquilo, né? Vai ficar uma delícia. Eu acho que vai ser um dos meus bolos preferidos agora em diante. Porque eu tenho... Eu tenho preguiça de fazer bolo, sabia? Confessando, assim, eu tenho mó preguiça. E depois eu não sei cuidar de bolo no forno. Ah, eu... Meu bolo sempre queima ou ele fica embatumado ou ele fica... Eu não sei fazer bolo. Essa é a verdade. Eu sou ruim com bolo. Vou colocar só mais um pouquinho. Leite aqui só pra cobrir assim. Então, a gente vai colocar pra assar. Em média, uns 40 minutos. 40 minutos, forno, médio... Médio, 780. Beleza. Aí a gente vai colocar no forno pra sentir o cheiro gostoso. Daqui a pouco a gente volta. Aí. Já vai aparecer o bolo azul, né? Então, pessoas, 40 minutos depois. Na verdade, um pouquinho mais, né? Porque daí esfriou o bolo também. A gente comeu, eu tomei vinho, daí fiquei dessa cor. Tá vendo que eu tô cor de rosa? Tô com alergia do vinho, mas tudo bem. Tá aqui o bolo. Então, ele fica assim, bem douradinho. Eu jurava que não ia dar liga, mas deu. E agora a gente vai... Agora a gente vai fazer a macumba pra se informar. Reza. Vamos lá. Que energia. Vamos fazer um reiki no bolo. Vamos lá. Faz água. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Foi. Foi. Olha aí. Ai, que lindo. Gente, ficou lindo mesmo. Vocês viram, né? Que era só farofa. E jogou um leitinho de soja por cima. É, vou colocar um pouquinho de canela. Vou colocar uma canelinha. Gente, tá lindo. Super deu certo. Eu não tava botando fé. Fica uma aparência. E o cheiro tá bem bom também. O bolo deve estar delicioso. A gente vai provar daqui a pouco. Mas, nova temporada. É. Agora o papo vem até você. E a gente tem o nosso selinho. Eu fui no papo. Não é? Eu fui. Eu caí no papo. Então, Juliano vai ganhar o imãzinho de geladeira. Que ele participou do papo da comadre. Muito obrigado. As novas... Vamos colocar aqui, ó. Tá ali. Mostra ali. Mostrou. Papo da comadre agora na casa do Juju. Juju, comprovando que ele veio. Eu deixei espaço pra colocar mais depois, né? Né? Pra mexer. Um de cada cor. Então, Ju, obrigada por ter nos recebido. Por ter doado essa sua receita pra gente. Bolo lindo. Espero que gostem. A gente vai comer agora, né? Então, vem. Vem dançadinho. Ui, gente! Vamos provar esse bolo sabor de alícia. Lembrando que a receita vai estar na descrição. Hum! Muita açúcar no aqui. Hum! Que de rasquinha. Hum! Isso é muito bom. É muito bom. Eu não botava fé. Aquela farinha seca com açúcar ia virar isso. E o ponto pra ver se o bolo tá bom é como os outros bolo. Apesar de ser em camadas e a farinha seca, mas é só enfiar o garfo mesmo. Quando você estiver certinho, tá ótimo. Juju, muito obrigada por ser receita. Sério, gente. Façam. É um achado. É um presente. De nós. Pra vocês. Beleza? Gente, não se esqueçam de fazer tudo aquilo que faz tempo que vocês não fazem. De comentar, favoritar, compartilhar, os amigos da Holanda, amigos de Portugal, da Bélgica. Vamos deixar o canal do Papo da Gomada e Internacional. Isso aí. Queria mandar um beijo pros meus aluninhos lá do Marli, que estavam pedindo beijo. Então, alunos do Marli. Primeiro, A, B, C, D, E e F. Beijo pra vocês. Não vou dar nota. Pode chorar. Beijo, gente. Beijo. Até a próxima semana. Tchau.